Aqui só toca pedras, gostou seres humanos Isto é reggae, isto é pedra de verdade E aí maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma doido, te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão Oh, how she put your mind at ease I'm hoping that won't mean so much After spending time with me Oh, I just wanna love you Like nobody's loved you before me I just wanna love you Like no other woman can, yeah Now I know you're afraid I'll take your love and run But I swear to you I'll stay I just wanna take your loneliness away I know in time the world will end And I hope when that day comes You look for someone to tend to And you see that I'm that one No, I can't pretend to have a way To satisfy all your needs I do everything that I can do And I try my best to please Oh, I just wanna love you like nobody's loved you before me I just wanna love you Like no other woman can, yeah Now I know you're afraid I'll take your love and run But I swear to you I'll stay I just wanna take your loneliness away Oh, I just wanna love you Like nobody's loved you before me I just wanna love you Like no other woman can, yeah Now I know you're afraid I'll take your love and run But I swear to you I'll stay I just wanna take your loneliness away Oh, I just wanna love you Like nobody's loved you before me I just wanna love you Like nobody's loved you before me I just wanna love you Like nobody's loved me before me Aqui só toca pedras Gostou, seres humanos? Isto é reggae Isto é Pedra de verdade E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão No use in working If it's not for your brother What I'd like to ask is Who's that love that fool When it's the shoemaker man Has to make your shoe Brothers, beware You've got to handle Your brothers with care Oh, na, 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 na Brothers, beware Don't you know So it's time to be aware Oh, na, 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 na What's the use in giving When you give with hate Tell me No use in smiling When you don't appreciate What would it be like What would it be like If dreams were like men Who give one day And never Ever give again Brothers, beware You've got to handle You've got to handle Your brothers with care Oh, na, 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 na Brothers, beware Don't you know It's time to be aware You've got to know Yourself Know what you're going to Hey, DJ, corre atrás dessa Aqui, toque é pedra e não couro Isto é reggae Isto é Pedra de verdade E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão Hey, Mr. Music Man You keep me strong, strong, strong Hey, Mr. Music Man Keep on playing this same song Hey, Mr. DJ This song you've got to play Hey, Mr. DJ Come rock me night today Come rock me night today Come rock me night today You keep me dancing Mention my troubles in waiting Lord You keep me romancing King, 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 not today Hey, Mr. Music Man You keep me strong, strong, strong Hey, Mr. Music Man Come rock me all night long Hey, Mr. DJ Hey, Mr. DJ You keep me strong, 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 strong Hey, Mr. DJ Hey, Mr. DJ Seres humanos Isto é reggae Isto é Pedra de verdade E aí, maluco, que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão E aí, Mr. Music Man Right here with me, where I belong E aí, Mr. DJ Your dance to keep on playing E aí, Mr. DJ Come rock me night and day E aí, Mr. Music Man Right here with me, where I belong E aí, Mr. DJ Aqui só toca pedras Gostou, seres humanos? Isto é reggae Isto é Pedra de verdade E aí, maluco, que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão E aí, Mr. Music Man For she never realized Where her future lies Until this boy finally Got himself another wife She comes running back Mumbling and grumbling Mumbling and grumbling All over the place Telling a whole lot of lies She mumbled, she grumbled Mumbling, she grumbled All over the place She never missed the water Till her weather runs dry If you should ask her to say the truth She knows I ain't telling no lies For she never realized Where her future lies Until this boy finally Got himself another wife She comes running back She comes running back I think what she did She mumbled, she grumbled She mumbled, she grumbled She grumbled All over the place Telling a whole lot of lies Oh, yeah She mumbled, she grumbled She mumbled, she grumbled All over the place La, she grumbled, she grumbled She grumbled, she grumbled Música 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 A Dany Festival This is a Roots Festival It is a Tocan Festival Aqui só toca pedras Gostou? Seres Humanos Isto é reggae Isto é Pedra de Verdade E aí maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra meu irmão A Dany Festival E aí maluco, o que foi? A Dany Festival E aí maluco, o que foi? A Dany Festival A Dany Festival E aí maluco, o que foi? E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, duro. Te liga na sequência. Aqui só toca pedra, meu irmão. E aí, maluco, o que foi? 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 E aí, maluco. E aí, maluco. E aí, maluco, o que foi? E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido. E aí, maluco, o que foi? E aí, maluco, o que foi? E aí, maluco. E aí, maluco. E aí, maluco, o que foi? Pedra? E aí, maluco, o que foi? E aí, maluco, o que foi? A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui só toca pedra, meu irmão. 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 And lying in your loving arms again. Oh, I'm just lying in your loving arms again. Oh, I'm just lying in your loving arms again. Aqui só toca pedra, meu irmão. E aí, maluco, o que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido. Te liga na sequência. Aqui só toca pedra, meu irmão. E aí, maluco, o que foi? E aí, maluco. 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 I once said a very great lover in the past But only for a short while, yeah Did the relationship last La-di-la-di-la-la-di-la So, when I give my love in a game, girl I'm gonna give it a caution, yeah Cause anyone who gets my love here Guaranteed satisfaction Action Do-do-do-do-do-do-do-do-do Derrial scene In the meanwhile O que é isso? 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 Aqui só toca pedras! Gostou, seres humanos! hehehe Isto é reggae! Isto é... Pedra de Verdades E aí, maluco! O que foi? Tá nervoso? Te acalma, doido Te liga na sequência Aqui só toca pedra, meu irmão Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Amém. 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 Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.